Olá meus amigos, seja bem vindo ao canal Ceará Pedras Raras Hoje nós vamos falar um pouco sobre este mineral aqui Então vamos lá Vamos falar sobre a fuxita Ela dá uma forma química, elementos minerais Da mineralogia Classe de silicatos, a fuxita é uma variedade de moscovita verde Por seu alto teor de cromo São apresentadas em lâmina de forma hexagonal Tem origem em rochas metamórficas Como genaises, ardóceas, mica, cesto, córnea Então é isso aí gente A fuxita é uma moscovita, ou seja, da mesma família da mica Ou seja, é um mineral esverdeado da mica verde Então gente, você pode pesquisar mais sobre ela lá no Google Você pode ir lá no Google e pesquisar mais um pouquinho dela Pesquisar a respeito das propriedades Algumas funções que ela pode ter Então é isso aí meus amigos Olha só Lembrando a vocês gente Que não se esqueça gente De deixar o seu gostei, tá bom Muita gente não está recebendo notificações No painel de notificações do smartphone Exatamente por conta de não deixar o seu gostei, tá bom Aí muita gente acha que a pessoa não está postando vídeo O que é que acontece Ela só vai ver os vídeos que eu postei E que eu estou postando Quando ela entra no YouTube É que ela vai ver meus vídeos lá, tá bom Então caso contrário Se ela passar ali uma semana sem assistir o YouTube Que é meio difícil Ela não vai ver meus vídeos, entendeu Então você que estiver assistindo agora gente Deixa logo o seu gostei, tá bom Se terminar esse vídeo, tá certo Na medida do possível, né Vou estar trazendo aí novidades, tá bom Vídeos novos toda semana, tá bom E também mais aventura, né Que o canal do Ceará Pedras não é só mostrar pedras, né E sim também aventura, né Gosto de mostrar paisagem, tá bom Fazer um negócio indiferente Que é para não ficar meio chato, né Então é isso aí meus amigos Você que é novo gente Se inscreva também, hein Se inscreva, agradeça aí Aos amigos aí de outros canais aí Que se inscreveram no meu canal, né Então é isso aí gente Um forte abraço Fica com Deus E aguardo vocês no próximo vídeo Aqui no canal, tá bom Tchau 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 Tchau